As comemorações do dia da independência não param por aí, né? Os desfiles cívicos movimentaram o Vale do Aço no último sábado. Nossa equipe acompanhou os eventos realizados nas cidades de Ipatinga e Coronel Fabriciano. E a reportagem está aqui, pode balançar. O público chegou cedo na região do Parque Ipanema, Ipatinga, para acompanhar o desfile cívico de 7 de setembro. Quem não conseguiu um espaço na avenida, buscou acompanhar o evento do alto. Tudo para ter uma melhor visão da festa. A Yane veio conferir de perto o que aprendeu na escola sobre a independência do Brasil. Estou muito feliz, né? Eu gosto muito. Na primeira vez que eu fui, né? Eu gostei bastante. A gente fala quem declarou a independência, fala quando que teve independência. A gente faz até trabalhos que eu fiz a bandeira, né? E é muito legal, né? Para enfrentar o calorão, a hidratação foi importante para poder acompanhar o desfile. Nós temos conceito para isso mesmo, não vai ficar sem água, não. E o que vocês vão levar para a avenida, o pessoal do Moti? Ah, eu vou com alegria, levar alegria, né? E para mim caminhar também, fazer caminhada, né? É bom. É muito bom. Vale a pena a gente participar desse áudio. Chegou cedo aqui para isso? Cheguei. Eu cheguei cedo. Antes de entrar na avenida, vale os últimos ensaios para não perder o ritmo. Na concentração, o público não perdeu a oportunidade e registrou todos os detalhes da festa da independência do Brasil. Registrando esse momento maravilhoso, né? De Patinga, esse desfile que 7 de setembro oferece para o povo patinguense. Sempre a senhora está participando aqui do desfile? Participo sim. Todo ano eu venho, acordo, venho e gosto de homenagear a nossa cidade. A avenida Roberto Boller Marques, em Patinga, é palco da celebração dos 202 anos da independência do Brasil. O desfile cívico de 7 de setembro reúne este ano entidades da sociedade civil organizada, escolas e forças de segurança. Quase 90 instituições, entre elas escolas públicas e privadas, forças de segurança e entidades da sociedade civil organizada, marcaram presença no tradicional desfile cívico de 7 de setembro em Patinga, realizado na região do Parque Ipanema. Mais uma vez, em Patinga, mantém essa tradição, juntamente com as nossas forças de segurança, com as nossas entidades civis e, principalmente, com as nossas unidades da escola, tanto estadual, municipal e particular. Então, nós estamos aí mantendo essa tradição em louvor da nossa pátria. Para facilitar a participação de pessoas surdas, o evento contou com uma intérprete de Libras. Que hoje atuam na região, uma referência na formação de novos artistas e do público. Para mim, é muito importante, porque a inclusão precisa sempre estar presente. Os surdos, a comunidade surda, né? Então, sempre presente junto com as pessoas. O surdo, o ouvinte, essa inclusão, ela precisa acontecer, né? Nas nossas vidas, porque nós somos iguais. Então, eu, a minha opinião, eu acho que é maravilhoso a sociedade junto, igual. Então, essa inclusão, ela é muito importante. Em Coronel Fabriciano, o desfile de 7 de setembro foi realizado na Avenida Magalhães Pinto, no bairro Melo Viana. Com o tema Escola do Futuro, o evento contou com a participação de quase 60 instituições, entre elas, escolas públicas e privadas. Esse ano, nós trouxemos a educação pelo fato que em 2020 nós tivemos a pandemia, não tivemos aula. Os alunos já tinham recebido kits escolares, materiais e fizeram atividades em casa. Mas houve uma defasagem de ensino e aprendizagem, tanto na alfabetização quanto em conteúdo específico. Então, nós gastamos três anos para recuperar. Então, agora nós estamos pensando o quê? Em educação de futuro. Por isso, nós chamamos o uso de tecnologia 4.0, que estava incluindo internet e mídias sociais. E hoje nós já falamos em 5.0, que vai ser da inteligência artificial para cima. Temos que levar isso para as escolas. O desfile cívico ainda trouxe lembranças de infância para o público. É o caso da Raquel Ferreira. Desfilei, né, nessa família, e me deu uma educação boa. E eu vejo que o pessoal tem um trabalho especial para cada um dos alunos. Eu acho muito importante para o crescimento individual de cada criança que participa aqui. Para a sociedade, eu acho bastante importante. Muito bom, muito bom. Eu gosto de participar desses eventos. Ah, me faz bem demais. Desde criança, sempre amei isso aí. Eu acho que o pessoal tem um trabalho especial para o crescimento individual de cada um dos alunos.